Bom dia meus amigos, minhas amigas, tudo bem com você? Deixa eu falar pra você que parou pra ler essa mensagem. Oh, tira essa tristeza do teu coração. Isso mesmo que eu tô falando pra você. Tira essa tristeza do teu coração. Eu sei que as coisas não estão sendo fáceis, eu sei. Mas Deus manda te dizer, calma, paciência. É isso mesmo, calma, paciência. Eu já inclico a providência. Só peço que você tenha calma, espero mais um pouco. Eu sei que você está sofrendo tanto. Mas uma hora, essas lágrimas que você está derramando, se tornará alegria. Então, meu amigo, minha amiga, não fique desse jeito. Levanta. Isso mesmo, levanta dessa cama. Coloca um sorriso no teu rosto. Mesmo que as coisas não estão sendo fáceis, mas a gente precisa ter fé. É realmente, precisa ter fé que o melhor o Senhor fará para nós. Hoje, quero pedir para vocês que estão lendo essa mensagem. Vamos nos unir. Vamos ter fé. Vamos ter paciência. Sempre, às vezes, a gente está com aquela coisa, não vai dar certo as coisas. Calma. Paciência. Fé. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. É só a gente ter fé que as coisas vão se ajeitar. Amém? O que eu vou falar para vocês agora? Se inscrever no meu canal. Deixar um joinha. Comentar aqui embaixo. E também agradecer. Todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Isso está me ajudando muito. Muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma abençoada semana. Lembra. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Nunca se esqueça disso. Amém? Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? 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 Amém?